Olá, pessoa sensacional! Começando essa live, e essa live, ela é diferente. Você está assistindo gravado? Não tem problema, não. Por que ela é diferente? Porque eu vou te contar o porquê algumas pessoas conquistam tudo o que elas querem e outras pessoas não conquistam. Por que algumas pessoas têm o que elas querem e conseguem com uma certa facilidade e por que talvez você não conquiste? Por que que tem pessoas que têm prosperidade, e quando eu falo prosperidade, é em todos os sentidos da vida, financeiro, amoroso, pessoal, profissional, familiar, e muitas pessoas não conseguem alcançar isso. E tem gente que morre sem conseguir. Eu vou te contar isso. Então, você que está chegando agora, vai enviando para mim aqui já a tua pergunta, vai falando que você está chegando, eu quero bater um grande papo com vocês hoje, quero mostrar coisas que talvez você não saiba. E eu vou te contar. E são coisas que eu já ensinei para mais de 9 mil pessoas e que eu uso para mim todos os dias. Muita gente chegando aqui, olha que bacana, gente, ó. Vá curtindo, vá compartilhando. Eu estou muito feliz que tem um vídeo aqui que nós estamos com... Estou com 1 milhão e 200 mil visualizações. 1 milhão e 200 mil visualizações. Estou feliz da vida. Muitos compartilhamentos. Gente, muito bacana. Então, assim, vá conversando com outras pessoas, vai compartilhando, que vai ser muito especial essa live de hoje, tá bom? Olha o narrador original. Opa, boa noite, narrador. Como vai? Que bacana. É narrador mesmo ou é narrador? Olha lá. É tanta gente chegando aqui. Quero dar boa noite para todos que estão chegando, porque a live de hoje vai transformar a sua maneira de pensar. Estou bem, narrador? Seja bem-vindo, viu? Olha a Vida Real aqui. Está falando parabéns pelo seu conteúdo. Muda a vida das pessoas. Obrigado, viu, Vida Real? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Quem mais aqui chegando? Bruno chegando. Quem mais aqui? Vivian, Viviane. O Charles, estou tendo resultado. Estou ansioso para consulta online. Que bacana, Charles. Vai ser muito bacana, viu? Vai ser muito legal fazer a consulta online com você, tá, Charles? Bom, vamos lá, gente. Enquanto vocês vão chegando, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? A pergunta é a seguinte. Você ainda não conquistou o que você queria? Mas eu vou fazer uma pergunta assim, mais fácil de responder. Está difícil conseguir as coisas que você quer? Está difícil você ter o trabalho que você quer? Está difícil pagar as contas das quais você queria pagar? Está difícil? Val está falando. Por que me chama a atenção? Não entendi, querida. Não entendi o que você falou. Fala novamente. Ah, numeração repetidos. O que significa? Para mim, significa apenas uma coincidência. Tem gente que acha que é o universo falando com você. Mas, fique à vontade. Eu faço hipnose clínica em uma parte científica, tá, gente? Então, essas questões, a minha opinião é que é uma coincidência, tá bom? Mas importa o que você acredita. O que importa é o que você acredita. O que mais? Muito bom. Você é muito bom. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Bom são vocês que estão querendo mudar de vida. E eu quero conversar com você hoje. Já tem 420 pessoas aqui. Compartilha. Também dá seu like aqui, tá bom? Porque aí você me ajuda a chegar para mais pessoas. Poeta de Mandruva. Manda um abraço para o Poeta de Mandruva. Abraço, querido. Tem um cachorro aí na sua foto, né? Muito legal. Também tem um cachorrinho aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Abraço para você. Vários corações azuis aqui, tá? Então, vamos lá. Por quê? Boa noite. Primeira vez aqui. Bacana. Eu, Gilene. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Francisco entrou também. Gente, eu preciso que vocês vão dando um lá, a curtida aqui, né? Vamos curtir. Vamos compartilhar. Olá, Neide. Seja bem-vinda. A Mapa também está aqui. Quem que é? Como é que é? A Patrícia, o patrão. Ah, tem um patrão house aqui, ó. Bacana. Seja bem-vinda. Ou bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Salvador chegando aqui também. Olha quanta gente legal. Camila, Félix também. Priscila, boa noite. Boa noite, a Valkyria, pela primeira vez. O Paulo também. A Edna. Gente, o assunto de hoje é o seguinte, ó. Eu já quero que você prepare a tua pergunta, que eu vou te ajudar. A Denilson, a primeira vez aqui, abençoado também. Nossa, quanta gente. A gente queria falar o nome de todo mundo, mas eu tenho que entrar no assunto aqui. Tá bom? Tem de Manaus também. Olha só quanta gente do Rio. Primeira vez aqui também, o Sander, é isso? Lilian, obrigado pela rosa. Já ganhei uma rosa hoje, que bacana. As pessoas me dão chocolate, rosa, café. Vou comer tudo isso depois da... Menos a rosa, né? Comer tudo isso depois da live. Porto Alegre também aqui chegando. Gente, olha só. A Elgi, alguma coisa. Eu não consegui ler teu nome. Elgilene mandou uma rosa também. Olha que bacana. Quanta gente legal. Salto grande. Niterói. Um grande abraço pra Niterói. Curitiba. Boa noite pela primeira vez, a Vanessa. Quanta gente pela primeira vez aqui. Gente, é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Comece a responder, por favor. Porque aí... Curitiba, uhul. Porque eu posso te ajudar nesse sentido, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou hipnólogo, professor Baitelo. Olha lá, a Rita me mandou aqui um legal aqui. Obrigado, viu? Sou professor Baitelo. Tô há 20 anos na hipnose clínica. Já ajudei mais de 9 mil pessoas. Nisso que eu tô te ajudando. Já atendi vários artistas também. Enfim. É... Gente, é assim. É uma carreira longa. Mas é o que eu amo. Colatina entrou aqui também, mas que eu amo. Então eu vou começar a contextualizar aqui o que eu tô falando. Escreve... Digita aqui pra mim, por favor. A minha pergunta pra você é... Você não conquistou algo ainda que você tanto quer? É diferente de fazer uma pergunta. Você não conquistou algo? É uma coisa. Mas o que você tanto quer? E a segunda pergunta. Por que você não conquistou o que você tanto quer? Por quê? Olha, de Londres. Seja bem-vinda, viu? De Londres aqui, ó. A pergunta pra você é... O que você não conquistou ainda que você quer conquistar? Mas por que você não conquistou? Responde aqui pra mim, por favor. Ó, emagrecer. Boas noites. Lá de... Deve ser de Argentina. Hello from Texas. Hello, how are you? Por que não tenho dinheiro? Ó, a pergunta. Por que não consegui casar? A Raquelinho tá em Lisboa também. Seja bem-vindo. A Ana me mandou uma rosa. Quem mais? Independência financeira não conquistou. Minha própria empresa ainda não conquistou. Queria concluir minha faculdade. Tive depressão. Ó, eu vou te contar o porquê disso, tá? Quem mais aqui? Queria ter dinheiro. Não tenho sorte. Olha esse negócio de não ter sorte, hein? O que mais? Ó, tá de Coimbra. Tem uma pessoa de Coimbra lá em Portugal. Vou ver mais aqui. Ter minha casa própria. Ter minha casa própria. Solteira. Pago aluguel com o filho. A mãe solteira, pelo que entendi, né? Bacana. Acontecimentos repetidos. Emocional, dependência financeira, depressão. Ainda não conquistou minha independência financeira. Parar de mentir excessivamente. Bacana isso aqui também. Eu também não concluí a faculdade por depressão. Não depende de mim. Opa! Como assim não depende de você? Olha lá. Vou falar sobre isso daqui a pouco também. Quem mais aqui? Bom, primeiro, não conquistei ainda por não encontrar uma pessoa. Bacana, mas você não encontrou a pessoa. Mas você vai encontrar. E eu vou te dar uma chave pra isso hoje. Tatuagem na minha mão? Gratidão. Deixa eu mostrar minhas tatuagens pra vocês aqui. Gratidão. Gratidão a Deus. Por me dar forças e por me dar palavras pra ajudar vocês sempre com a hipnose. Aqui eu tenho gratidão. Aqui eu tenho o nome da minha amada esposa, que é a Fabiana. Tá vendo? Tem um coração aqui com um símbolo do infinito. E... O povo quer saber aqui, amor. Minha faculdade... Minha faculdade... Minha... Minha tatuagem. Ó, não consegui terminar a faculdade. A pessoa falou aqui. Não conquistei nada na vida. Vou contar pra vocês. Depois de atender nove mil pessoas, o porquê que isso tá acontecendo com você, tá bom? Ser feliz na vida... Não tá saindo aqui, meu amor. Não tô conseguindo abrir aqui. Não tá saindo lá. O botão do jaleco aqui. Você pode me ajudar? Ah, consegui. E aqui, ó, tem outra tatuagem. Tá escrito Felipe, que é o meu filho. Tá vendo? Que legal. Bacana, né? Já mostrei tudo. Só tem até aqui a tatuagem. Se tivesse outro lugar, eu ia mostrar também, né? Gente, vai aqui dando o seu like. Vai dando a sua curtida. E vai compartilhando também. Não conquistei nada na minha vida. Como funciona, eu já vou falar, tá, Rose? Boa noite e tal. Eu vou contextualizar pra vocês de uma forma muito simples e especial. Eu não tô conseguindo abutuar novamente aqui, meu amor. Se você puder me ajudar. Vou chamar a minha amada esposa aqui, que ela já botou pra mim. Boa noite. Gente, eu vou falar o porquê que você não conquista o que você quer, tá bom? Você vai ficar abismado, abismada com isso. Aqui, meu amor, por favor. Chamando a minha princesa aqui pra ela botar. Obrigado, viu, meu amor. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Alto, fala alto. Oi, pessoal. Aí, ela tá aqui atrás da câmera, tá bom? Casei duas vezes e não deu certo. Na verdade, deu certo. Até o momento que você encerrou o casamento, tá bom? Até aquele momento deu certo. Não dá também pra colocar, meu amor? Aí, agora obrigado, tá bom? Que lindo jeito que você trata a sua esposa. Ela é minha princesa, ela é minha inspiração, ela é minha musa inspiradora. Nós voltamos numa viagem pra São Paulo, que eu dei algumas entrevistas, participei de um podcast chamado Puramente, dos meus amigos Taola e Terapeuta Moreira. Eles são sensacionais e minha esposa tava comigo. Eu não saio sem minha esposa. Eu amo a minha esposa, viajo com a minha esposa. Ela é minha inspiração. Ela foi me dada por Deus, então eu tenho que cuidar dela, né? Banco do Brasil, não entendi o que você falou, querido. Por não concluir, dá a sensação de frustração. Exatamente. Assim, ó. Vou começar a falar pra vocês aqui, ó. Da Gina ganhei uma flor, tá bom? Extremamente, alguma coisa alguém falou aqui. Sentimento de vazio, exatamente, sentimento de vazio tem algo a ver com a mente subconsciente. Vamos lá, gente, você que tá a primeira vez aqui, que lindo, vocês são parceiros. Parceiros da vida, da vida, pra cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso cachorrinho. Nossos filhos é porque um deles é o cachorrinho, né? Enfim, ela tem a empresa dela. Ela é psicóloga, mas não atua como psicóloga, mas tem a empresa dela. Eu a ajudo na empresa dela, ela ajuda nos meus negócios e tal. Fora os meus sogros são maravilhosos, né? Minha sogra tá assistindo hoje aqui? Sogra, amo você, sogra. Cláudio... Dona Mara, não pode falar Cláudio Mara, é Mara. E eu e o meu sogro Sérgio também. Vamos lá, gente? Primeira vez na live. Cosméticos, você não conseguiu. Foi abandonado por minha família desde nascença. Você foi abandonado pela sua família, mas você pode mudar essa situação aqui, ó. Acabar com esses traumas, ser feliz, né? Sua religião, por favor. Eu não tenho religião, mas tô pautado na Bíblia Sagrada. Eu sou cristão, tá bom, gente? Tudo que eu falo tá pautado aqui. Eu falo de hipnose clínica. Sou hipnólogo clínico há 21 anos, mas tudo pautado na Bíblia, tá bom? Tem gente que tá fechado com algum candidato aqui. Mas a gente não tá falando de eleição, não, companheira. Não tem problema. Não conquistei o que eu mais queria. Minha vida profissional no restante conseguiu. É nóis? É nóis na fita, é? Fale sobre... Eu não falo sobre isso, sabe por quê? Porque eu falo sobre hipnose. Tá perguntando coisas que eu não falo, tá bom? Tem que procurar um especialista nisso, tá? Sentimento de vazio. Minha vida sempre foi perfeita em tudo. Legal. Ó, o Cláudio falou que é também, é... Entendi. Não consigo nada na vida. Gente, não ter ansiedade, não ter depressão. Vai compartilhando essa live, por favor, porque eu vou entrar num assunto agora que vai ser sensacional e você vai entender o porquê você não avança na vida. Projetos fracassados, no fim, acaba endividado. Ó, eu vou começar por você. Vamos lá. Você tem a ideia de um projeto. Você e centenas de pessoas estão assistindo aqui, por exemplo. Você tem a ideia de um projeto. Você é competente para fazer aquilo que você quer fazer. Você estudou o projeto, fez tudo direito e eu encontro vários empresários me procurando por causa disso, viu? Ana Lúcia, obrigado pela rosa, viu? Mas, depois que você fez, contratou consultoria, tudo certinho, né? Vamos ver, vamos dizer que se você tivesse contratado consultoria, você pesquisou, tá tudo pronto pro projeto. Quando você coloca em prática, ele começa a dar errado e, dando errado, você desiste e ainda fica endividado. Já aconteceu com alguém aqui? Sabe por quê? E vou mais além. Se esse mesmo projeto, você passasse por uma outra pessoa, e eu já vi isso em mais, olha, nessas 9 mil pessoas que eu já atendi na minha carreira como hipnólogo, eu vi muito disso. Se esse mesmo projeto fracassado, você fracassou, você colocar na mão de uma outra pessoa que não tem a trava emocional na mente subconsciente como você tem, e eu já vou te falar o porquê, o seu mesmo projeto prospera. E prospera de uma forma gigante. Acontece com minha filha Andréia, olha só. Aconteceu comigo. Quem mais tá falando aqui? Quem falou que aconteceu comigo? A Rita. Então, por que que isso acontece? Existe uma coisa chamada mente subconsciente. Inclusive, eu tenho um livro, sou escritor também, ele se chama Se o maior inimigo da prosperidade está dentro de você, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Meu livro, tá bom? Depois eu te falo como você adquire, enfim. Mas não é o caso agora. Então, nós temos um inimigo dentro da gente. Presta bem atenção, não saia dessa live. Fique aqui, só compartilhe aqui pra gente trazer mais gente. Existem duas mentes no ser humano. A mente consciente. A mente consciente é a racional. Vou te dar o exemplo. Você vai ao shopping e você quer comprar um sapato. Ok? Aí você quer comprar um sapato. Pronto. Você vai comprar um sapato, chega lá e vê. Olha, o sapato custa mil reais. Aí, a tua mente racional fala assim pra você. Não compra esse sapato, porque ele é muito caro e você só tem mil reais de limite no cartão de crédito. Vai que você precise. Aí você fala, mente consciente, tá? Aí você fala, realmente. Aí vem a mente subconsciente. Presta bem atenção. A mente subconsciente manda em você. Ela escravizou você, porque ela aprendeu no passado assim. Ela fala assim pra você. Deixe disso. Você trabalha pra isso mesmo. Deixe disso. Esse sapato, ele vai combinar com aquela calça e com aquela camisa que você tem. Você vai morrer mesmo. Porque não vai comprar esse sapato. Aí vem a mente consciente e fala, não. Não compre agora. Espera mais um pouco. Porque daqui a pouco você tem o dinheiro à vista pra pagar e fica com o seu cartão de crédito livre. Aí vem a mente subconsciente e fala assim, nada, compra agora. A sua vontade é maior. A mente subconsciente, ela manda em você. Por quê? Porque ela está programada assim. Então agora eu vou te mostrar o porquê pros outros as coisas dão certo e pra você as coisas não dão certo. O Edinho falou, isso é muito legal. Aí alguém está falando verdade. Ritinha. Mônica também. Vamos lá. Voltando naquele exemplo. Exemplo. Você faz o projeto. Está tudo certinho. O mercado está legal. O Gênes me mandou um café aqui. Obrigado. E um chocolate também. Obrigado. Daqui a pouco eu vou tomar e comer os dois. Café com chocolate é uma delícia. Vamos lá. A Mariazinha está falando. Difícil acreditar em si mesma. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. Gente, se eu fosse você, eu ficava vidrado nessa live aqui. Eu não saia ainda e compartilhava. Vamos lá. Vou dar o melhor de mim pra você hoje aqui. Vamos imaginar que você nasceu em uma família que a família era escassa e não escassa de não ter dinheiro. Também. Nossa, cada pergunta. Bom, vamos lá. Então você nasceu numa família em que a família é escassa. Não faltava dinheiro, mas o seu pai e a sua mãe, tudo dava uma economizadinha, tudo tinha que ser mirrado, tudo tinha que ser contado. Ok. Aí você aprendeu isso. Você aprendeu a escassez. A Natália falou coisa mais linda. Sou eu? Obrigado pelo elogio. Obrigado. Você aprendeu a escassez. Diferente do que eu estou dizendo lá do sapato, tá bom? Então se você aprendeu a escassez, você vai crescer e vai chegar a um ponto, vamos dizer que você tenha talento pro teu projeto, tá bom? Porque a maioria das pessoas que querem fazer um talento, elas têm, elas querem fazer um projeto, elas têm o talento pra esse projeto. Mas lá atrás, ela aprendeu com os pais, mas isso acontece geralmente dos 6 aos 12 anos de idade, que você é como uma esponja. Aliás, pega a esponja pra mim, meu amor. Quero contextualizar, por favor, daquele jeitinho. Obrigado, viu, gato? Eu chamo minha esposa de gato e de princesa, tá bom? Então se eu ouvi falar gato e princesa, é minha esposa aqui. Hã? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, gato e princesa. A Ritinha me mandou um presente aqui, obrigado. Então vamos imaginar que dos 6 aos 12 anos de idade, você aprendeu escassez. Mas você aprendeu com as crenças dos seus pais. Aí, quando você cresce, você tem um talento nato, porque às vezes você tem um talento sensacional, mas às vezes o seu talento é corrompido pelas crenças. Talento é uma coisa, crença é outra, tá bom? Ó, faz 20 anos que a Adriana tá tentando terminar a faculdade. Ouça o que eu tô falando. Então você aprendeu a escassez. Pode deixar aqui do lado, meu amor, por favor. Obrigado. Você aprendeu a escassez. Deve desistir? Claro que não. Você precisa reprogramar a sua mente, Adriana. Aí você vai terminar a faculdade em 5 anos. Você vai ver só. A mim mandou uma rosa. Então você aprendeu, aprendeu que o mundo é escasso. Mas você tem um talento pra abrir um negócio, abrir uma empresa pra prosperar. Aí você faz isso porque você quer. E você tem vontade. O problema é que a sua mente subconsciente vai falar assim, não, não é pra você. Aí a sua mente racional vai falar, vai, você tem talento, é isso mesmo. A mente subconsciente fala, nananina não, não é pra você. E aí a mente subconsciente é danadinha. Ela deixa você fazer, daqui a pouco eu vou falar como mudar a crença. Tem gente perguntando aqui, o woman perguntando, tá? Ela deixa você começar porque você tá entusiasmado, você vai lá. Só que quando você consegue conquistar alguma coisa, a mente subconsciente vem assim e fala assim, ah, nananana não, você aprendeu lá atrás que você... Olha o Moreira Terapeuta. O Moreira Terapeuta aqui é o maior terapeuta na área de adictos do mundo. Do mundo. Duvido que tenha alguém com mais experiência que ele, tá bom? Ele é dono da clínica Moreira. Abraço, amigo. E abraço pra tua lá também. Então, a mente subconsciente chega pra você e fala assim, nananina não, eu aprendi lá atrás que tem que ser escasso. Aí sabe o que acontece? Ela começa a sobrepor o seu talento, sobrepor o seu entendimento, sobrepor a sua mente racional que mandou você executar o projeto, e aí ela cria situações. Por exemplo, tem gente que tem um termômetro, um termostato, falei lá no podcast puramente, tem um termostato pro dinheiro. Chegando lá, dali não passa. Ou seja, você ganha o dinheiro, você monta o seu negócio, só que chega um momento que quebra teu carro, você bate o carro, roubam você, alguma coisa acontece. Pra quê? Por quê? Porque a mente subconsciente aprendeu assim. E se ela aprendeu assim, ela vai te deixar assim. Ó, vou mostrar aqui, que eu mostrei uma das lives, mas por amor a vocês, eu vou mostrar novamente. Vocês estão vendo uma esponja aqui? Tem uma esponja, tá? Aqui tem uma água. Lembra que eu falei que as crenças de escassez que você tem agora, elas foram inseridas entre os 6 e 12 anos de idade? Por quê? Porque é nesse momento, eu tenho um filho de 6 anos, e a gente aqui em casa sempre coloca crenças de prosperidade pra ele, tá? Então, dos 6 aos 12 anos de idade, você é como uma esponja. Sua mente subconsciente é assim, ó. Tá vendo? Vamos dizer que... Ó, tem muita gente que fala que tem boicote, né? Tem auto-sabotagem, então. Vamos dizer que essa mente é subconsciente e tá aqui, tá? Mas só que você tem talento pra abrir um negócio. Mesmo pequeno. Você já nasceu com esse talento nato. Deus deu talento pra você, tá bom? Legal. Aí, você nasceu numa família em que tudo é escasso. Então, toda a escassez da família, as crenças limitantes, estão aqui. Sabe o que acontece? Olha a sua mente subconsciente aqui, ó. Coloquei a esponja, soltei a esponja, tá vendo? Agora, você tá com todas essas crenças limitantes aqui dentro. Então, você vai crescer um pouco a mente subconsciente e vai falar não, 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 não. Tô cheio de crenças limitantes aqui. Estou cheio... Deixa eu colocar mais perto aqui. Estou cheio de... De que você não pode. As suas crenças limitantes estão aqui, ó. O que você tem que fazer? Você tem que reprogramar a sua mente. Você vai fazer assim, ó. Tira as crenças limitantes, ó. Ó, escorrendo as crenças limitantes. Tá vendo? Escorreu. Veio até com sabão aqui. Sensacional. Você pegou onde? Na pia? A dona Joana, que é a nossa secretária do ar aqui, vai adorar que você pegou a esponja dela aqui. Aí, assim, ó. Aí, quando você decide, você não tem mais crenças limitantes. Você está tendo, agora, a oportunidade de trocar. Ó, vou trocar a água. Imagine que estou em uma outra água aqui. Agora, você vai inserir em você mesmo aqui todas as crenças de sucesso. E aí, você vai pegar assim, ó. O seu subconsciente vai agora absorver as crenças de sucesso, ó. E aí, tudo que você queria vai começar a dar certo. Por quê? Porque quem manda é sua mente subconsciente. Você tem que aprender a reprogramá-la. E hoje eu vou falar pra você daqui a pouco, como em 30 dias, eu vou te ensinar a reprogramar sua mente pra tudo que você quiser. Tirar esse problema de autoestima, autoimagem, essa questão de não poder. Olha, alguém falou pra mim que está há 20 anos terminando a faculdade. Claro, ela começa a faculdade porque a mente racional dela quer que ela faça a faculdade. Ela tem vontade, tem desejo. Aí vem a mente subconsciente. Nananina, não. Vou contar uma coisa pra vocês. Vocês querem ouvir uma história rápida do que aconteceu comigo sobre o dinheiro? Quem não ouviu ainda, eu vou contar. Já contei em outras lives, mas tem muita gente nova. Gente, eu vou falar pra vocês. Estou muito feliz com vocês aqui. Por quê? Porque de ontem pra hoje tem um vídeo meu aqui com 1 milhão e 200 mil visualizações. E de ontem pra hoje entraram mais 25 mil pessoas novas me seguindo aqui. Então eu estou muito feliz, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou contar mesmo? A história do meu pai. Hum. Eu tinha 11 anos de idade. Vou deixar essas duas notas pra contar a história. Uma de um dólar e de 10 euros, tá? Vale mais que real. É só deixar essas coisas em casa e não deixar real não, porque real, isso aqui vale mais. Então vamos lá. Por favor. Ó, a Marinette me mandou uma rosa. Vai compartilhando isso aqui porque eu vou contar aqui. Vai mostrar pra você o que está acontecendo com você porque aconteceu comigo. tudo que eu conto pra você aqui é porque eu também tive experiência comigo antes de começar na hipnose e depois com mais de 9 mil pessoas, tá bom? Vamos lá então. Então imagine que um dia eu fui pra escola, eu estudava num outro bairro, eu pegava um ônibus e sempre voltava da escola, chegava às 7h30, né? Como invazia a esponja, já vou contar, tá? Voltava às 7h... Entrava às 7h30 da manhã na escola e pegava o ônibus na volta, umas 11h30 por aí, eu saia às 11h e tal, eu chegava em casa meio-dia por aí. Num dia desses, eu desci do ônibus, andei uns 300 metros até... Eu tinha 11 anos, 10 às 11 anos, é. Eu tava indo pra casa. Chegou em casa, os meus pais moram até hoje num sobrado, né? Num sobrado e tem que subir uma escada. Eu subi a escada como eu sempre fazia, virei à direita, virei à direita de novo e saí na sala. Estava meu pai sentado no sofá, na mesa de centro assim, ele tava debruçado e tinha uma televisão na frente desligada. Tá bom? Tô ganhando tanta coisa aqui. Obrigado, Neka. E obrigado também o Lins, que mandou uma rosa, tá? Aí eu chego, entro em casa, vejo um bolo de dinheiro em cima da mesa de centro e meu pai assim, abraçando o dinheiro. Quando eu entrei e vi isso, eu olhei pro meu pai, ele olhou pra mim e eu falei, pai, nós estamos ricos. Imediatamente, ele fechou mais o braço, assim, ó, com todas as notas. Eu não sei se era real, se era cruzeiro na época, são 20, nossa, faz quase 30 anos isso. Aí, ele pegou assim e ele falou assim, não, 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 esse dinheiro não é meu. Eu falei, pai, mas você roubou de alguém e tal, brincando, ele falou, não, esse dinheiro aqui eu ganhei com o meu suor. Ele sempre foi vidraceiro, ele tinha uma pequena vidraçaria, né? Ele se chamava de autônomo naquela época. Não, 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 não. Eu falei, mas como não, você roubou? Não, eu ganhei com o meu suor. Ele mostrava a mão assim, falava assim pra mim, tem que ter calo na mão, de sol a sol eu trabalhei. Mas eu falei, então, o que você vai fazer com esse dinheiro? Já que você fala que não é seu, mas é seu, você ganhou com o seu suor. Ele falou assim, esse dinheiro aqui, aliás, todo o dinheiro só serve pra pagar contas. Naquele momento, ele me programou pra que todo o dinheiro que eu ganhasse na vida, que eu sempre tive talento, pra empresário, tal, né? Hoje eu sou empresário da hipnose e hipnólogo, então meus negócios giram tudo, tudo em torno da hipnose. Mas naquela época, e durante muito tempo, depois daquela época, eu vivi pra pagar contas. Diamante, obrigado, viu, pela rosa. Chegou a um ponto de eu estar com vinte e poucos anos, eu já tinha pago uma viagem internacional, presta bem atenção nisso, gente, olha, você tá ganhando um presente aqui hoje, com essa história. É, vamos meter o dedinho aí, gente, vamos meter o dedinho aí no curtir, porque quanto mais curtidas, o TikTok entrega pra mais pessoas aqui. Chegou uma vez, que eu não sabia que eu tava programado pra isso, né, antes de entrar na hipnose, e descobrir tudo isso, que eu paguei uma viagem internacional, eu tinha assim uns cinco boletos pra pagar, que iam chegar pelo correio, nos dias que eu estaria viajando. Viagem internacional, que eu queria tanto. Eu cancelei a viagem, pasme, olha o que a mente subconsciente fez comigo, a programação do meu pai, porque o meu prazer era esperar os boletos chegarem pra pagar. Depois que eu caí na real, falei, meu Deus, como é que eu fiz isso? Então, pra você entender como isso é forte, e se você não começar agora a reprogramar a sua mente subconsciente, todo o dinheiro que você vai ganhar, se esse é o seu caso, vai servir pra pagar a conta. Por isso que às vezes, você que nasceu numa família escassa, escassa mentalmente, até tinha dinheiro, ou não tinha, mas escassa de alguma maneira, você cresce, utiliza o seu talento pra montar o teu projeto, e ele para, não vai, não dá certo, alguma coisa acontece, e se dá muito certo, alguém rouba você, bom, acaba com o seu negócio. Por quê? Crenças limitantes. Então aí eu te faço a pergunta agora, te faço a pergunta agora, porque muita gente tem o que você tanto quer ter, e às vezes parece que é tão fácil pra elas, mas se você colocar a mão, você cai. Vou dar outro exemplo, já atendi muitas pessoas assim, já ensinei muitas pessoas a saírem disso, ó, a diamante, tá falando aqui, olá Suzy, obrigado pela rosa, tá falando, exatamente o que aconteceu comigo, comigo, comigo é assim, parece que tem um limitador de sucesso, exatamente. Então, se você der o seu projeto pra uma outra pessoa que tá com a mente desbloqueada, ela vai arrebentar, ela vai fazer sucesso. Ó, eu já atendi muitas pessoas assim, vou te contar, não vou te contar quem é, até porque é sigilo, é profissional, essa pessoa me procurou, falou assim, professor Baitelo, eu tenho talento, tenho sete empresas, eu tenho aí, três milhões pra receber, não consigo receber, e eu já fiz vários testes. Quando eu vou fazer um novo projeto pra mim, não dá certo. Quando eu, passo esse projeto, quando eu, ou vendo essa empresa que eu comecei, não dá certo pra outra pessoa, a outra pessoa sem ter o conhecimento que eu tenho do negócio, ela pega e prospera. Né, como marcar uma consulta? Já vou falar pra todo mundo sobre isso, tá? Daqui a pouquinho eu já vou falar. Entendeu? A Pantera tá me mandando corações. Obrigado, Pantera. Por quê? Gente, é inexplicável, não é inexplicável. Talvez fosse inexplicável, até hoje, pra você. Mas, deixou de ser inexplicável a partir de agora. Por quê? Porque de uma forma, ah, eu não lembro, professor Baitelo, se eu fui programado com isso. Não vai lembrar mesmo. Porque a programação, como eu mostrei na esponja, às vezes é sutil. E aí você luta, 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 e não vai pra frente. Olha aqui, que a Ana Paula tá falando aqui, ó. Eu sempre penso assim, é tão fácil para as pessoas, mas pra mim é tão difícil sair do lugar. Claro, porque o bloqueio da outra pessoa não é o seu bloqueio. Ela pode até ter outros bloqueios diferentes. Por exemplo, ela pode ter um bloqueio pra relacionamento amoroso, mas pro sucesso financeiro não. Então ela pega o teu projeto, ou ela pega fazer a mesma coisa que você tem vontade de fazer, ou já fez, que não deu certo, e com ela dá certo. A Luísa tá falando, acontece sempre comigo, montei um pequeno restaurante, mas não deu certo. E eu vou te falar, você vendeu esse restaurante, Luísa? Se você vendeu e o outro pegou, deu certo. Conta pra mim aqui. Gente, vamos curtindo aqui. Ó, a Flávia tá falando sucesso. Eu não sei, Flávia, você vendeu o restaurante e com o outro fez sucesso. Só explica isso pra mim. Ó, a Nilce tá falando, eu nunca tenho dinheiro. Claro, Nilce. Porque você foi programada pra isso. Gente, eu falo isso aqui, obrigado, Neca, pela rosa. Eu falo isso aqui com conhecimento próprio, com conhecimento não, com experiência própria. E conhecimento, porque já atendi muitas pessoas assim, comigo aconteceu isso lá atrás. Como acabar com isso? Eu vou dar a solução pra vocês hoje. pra você dar o primeiro passo. O povo em casa tem um quê com dinheiro? Pois é, o Caidu tá falando, deve ser o seguinte, ah, dinheiro é difícil, cuidado com dinheiro, quem tem dinheiro é porque roubou. Nesse livro aqui, ó, eu separei 51 mentiras sobre o dinheiro. 51, eu poderia separar 150, mas nós decidimos pegar 51 mais fortes. Tipo assim, dinheiro não cai do céu, ah, cai sim. Cai sim, ó, ó, caiu, tá vendo? Isso é uma programação mental. Caiu aqui no meu pé. Cai sim. Ah, dinheiro não dá em árvore. Dá sim. Tem gente que tá rica plantando pinos. Dá em árvore sim. Como comigo era assim, depois que montei minha empresa, todo mundo, não entendi o que você falou aqui, eu enriqueço o marido e não tenho nada. tem gente que enriquece as outras pessoas e não consegue nada pra elas. Tenho 53 anos, tenho vários talentos, comecei, mas nunca consegui terminar. Vou te falar. Sabe por quê? Você tem talento, a maioria tem, todo mundo nasceu com talento, mas alguma coisa, você foi programada com alguma coisa pra te travar. te travar pra não deixar você avançar. Uma pessoa perguntou como ativar ganhos? Reprogramando a mente. Reprogramando a sua mente. Olha assim, a Neuice, Neuice tá falando sou professora de dança e parece que às vezes tô lá em cima e outras tô lá embaixo. E aí, vou te explicar por quê, como eu disse no início. Porque a mente subconsciente é danadinha, ela tá programada pra você ir até um ponto. Mas ela deixa você ir. Quando ela percebe que você tá avançando demais, ela puxa. Ou você perde o aluno, ou você quebra a perna pra não dançar mais, ou o dono do lugar perde o imóvel que você tinha alugado pra fazer uma escola grande, ou então você briga com alguém, ou então bate o carro. Alguma coisa acontece. Estão perguntando aqui, como mudar isso? Já vou contar, gente. Não saia dessa live. Como comprar o livro? Já vou contar também, tá bom? Pânico em tudo. Pois é, trava também. Bem isso. Credo, exatamente. Exatamente. Marcos, obrigado, viu? Quem mais? Sempre tive clientes. Todos elogiam o trabalho, mas não cresço financeiramente. Edinho, você deve ter, cara, um talento sensacional. E aí, você até tem um talento pra trazer clientes. O problema é que a sua mente subconsciente te bate no fechamento. Entende? Quando vai fechar, vai concretizar, tem gente que tem medo de cobrar. Tem gente que você vai no lugar e tem medo de cobrar. Exatamente. Ó, nós fomos em São Paulo, tava em São Paulo, eu moro em Londrina, tá? Tava em São Paulo essa semana, dei algumas entrevistas, tal, e a minha esposa, bela, formosa e maravilha, fala, amor, eu queria fazer uma escova pra noite, então vamos lavar o cabelo. Aí eu fui fazer a minha unha num salão em São Paulo, um dos vários do Jacques Janine, e ela também foi lá e fez a escova dela. Na saída, eu não pergunto o preço, eu não pergunto o preço, gente. Na saída, deu um pouco mais, deu 250 reais, né, meu amor? Minha mão e a sua lavagem de cabelo e a escova. A gente não pergunta preço. Mas isso é uma norma minha, mas, né, enfim, isso é o que eu faço. Só que se ela fosse fazer com uma cabeleireira de bairro, alguma coisa assim, talvez ficasse bem mais barato. Eu não tô falando do salão, tá bom? Eu estou falando do todo. O Jacques Janine é uma franquia e eles sabem cobrar. E eles sabem fazer. Trazendo isso pro pessoal, de uma pessoa que trabalha, eu já vi muitas cabeleireiras que tinham muito mais talento que cabeleireiros famosíssimos que têm medo de cobrar. mas ele não tem tanto talento como ela, mas não tem medo de cobrar. Tá entendendo? É mais ou menos assim. O teu medo de cobrar é o teu... é a tua trava do passado, a tua programação mental do passado. Olha... Alguém falou, dá muito trabalho ficar rico. Não. Pra quem tá desbloqueado, não dá trabalho não, tá? A Eliane tá... Ó, maquiando aqui, ela deve ser uma profissional da beleza. A minha esposa tem uma empresa sobre isso também, tá? Não é de maquiagem, mas é pra cabelo, enfim, ela entende bem das mulheres que querem ficar bonitas também. Parabéns pelo seu trabalho. Ela falou, realmente, a Eliane falou, sou eu. A outra pessoa aqui, quem é? Ah, o Bruno falou, tenho dinheiro e não sei investir. Então, vou contar uma outra coisa pra você. Vamos pensar que eu pagasse pra você, ou pra você não, pra uma pessoa que não tenha dinheiro, mas ela vai, porque ela não tem dinheiro, vai fazer um curso de investimento, um curso de finanças. Ela vai ser uma mera técnica, porque se ela não fizer uma reprogramação mental, não tem ninguém que faça com que ela ganhe dinheiro. E se ganhar, ela vai perder. Rodrigo falou, sabe, nessa altura da minha vida, acredito que estou em uma caverna, Deus sabe disso. Você está numa caverna mental. Por quê? Vamos falar, quando você fala que Deus sabe disso, Ele sabe, mas Ele te deu tudo, meu amigo, está tudo pronto pra você. Eu e minha esposa, a gente sempre, quando viaja, a gente fica admirando a estrada, a gente fica admirando a paisagem, olha como Deus fez tudo perfeito, Deus, Ele não é nada escasso, Ele é abundante. Mas, o que aconteceu? Ele te deu, Ele te deu, Odino, eu estou em Londrina, mas eu só atendo online, tá bom? Eu atendo pessoas do mundo inteiro online, tanto é que o meu atendimento, meu atendimento, as minhas atendentes no WhatsApp hoje, daqui a pouco eu vou passar pra vocês, elas atendem 24 horas por dia, porque eu atendo muitas pessoas de outro país, de outros países por causa do fuso horário, tá? Mas eu só atendo online, tá? Mas, gente, pode fazer curso de finanças à vontade, se você estiver bloqueado por dinheiro, não vai, não vai, você pode, pode ganhar na loteria, não vai, vai chegar o momento que você vai, que você vai perder tudo. fala sobre essa regra de não perguntar o preço. Ó, é o seguinte, vamos ser racionais aqui, tá? Eu estou desbloqueado pra isso, e eu posso chegar em algum lugar e não perguntar o preço, mas, não sou irresponsável não, eu sei que uma escova não custaria mais que 300 reais, por isso que eu não pergunto o preço, mas se eu chegasse no balcão, ela falasse é mil reais, você falou, peraí, pera lá, pera lá, também não é assim, entendeu? Mas eu não pergunto o preço porque eu sei mais ou menos, nós saímos de lá, fomos almoçar no Outback, e também sem mais um, então eu não pergunto, quanto custa a escova? Eu não faço isso, porque isso lhe traz, trava pra prosperidade, tá bom? Mas claro, tem que ter equilíbrio, cuidado, tudo é equilíbrio, tá bom? Eu posso te ajudar, tem uma fábrica, acho que está falando de você aqui, meu amor, obrigado, a minha esposa tem uma fábrica também, fica em Balneário Camboriú, muita gente fala, gente, eu queria saber de vocês, vocês querem que eu fale pra vocês, como você vai começar a desbloquear a sua vida hoje? Antes de falar disso, uma pessoa perguntou como adquirir o livro, tá bom? Esse livro aqui é um livro digital, vou explicar pra vocês, você vai receber no seu e-mail, eu só fiz digital, tá bom? você vai fazer o seguinte, você vai ir aqui na minha bio, ou aqui embaixo da minha foto, vai clicar lá, vai abrir uma série de links, aí você vai procurar lá, imersão do livro, o maior inimigo da prosperidade, tá dentro de você, e eu vou te falar porquê que ele é digital, primeiro, que ele vai chegar no teu e-mail, e depois, que eu gravei aulas em vídeo, de cada capítulo, porque muitas vezes eu li muitos livros, eu entendia com as minhas travas, e preste atenção gente, eu entendia o livro, com as minhas travas emocionais, então eu li o livro, interpretava do jeito que eu queria, mas no meu livro, no meu livro, eu não queria que acontecesse isso, eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava falando, então eu gravei, tem 13 capítulos desse livro, eu gravei cada capítulo em vídeo também, você vai acompanhar no livro, e vai acompanhar nas aulas, tá bom? Então vai aqui na minha bio, ou aqui na minha, como é que chama no perfil, né meu amor? Vai no perfil, clica lá, tem um link, vai abrir um monte de link, e você clica na imersão. Bom gente, eu quero agora falar pra você aqui, exatamente o que você vai fazer a partir de agora, você está falando com uma pessoa, que é mestre e doutor em hipnose clínica, você está falando com uma pessoa, que já atendeu mais de 9 mil pessoas, que está há 21 anos na hipnose, fala uma pessoa que dá aulas para médicos e psicólogos de hipnose, eu sou professor de hipnose, dou aulas para médicos e psicólogos, eu dou aula também para outros terapeutas que queiram aprender hipnose, então você está falando com uma pessoa que tem gabarito para falar com você, tá bom? Não sou aventureiro, nada disso, tá bom? A gente tinha falado super competente, obrigado, viu querida? Então vamos lá, o que você tem que fazer? O subconsciente, ele trabalha de uma forma muito, quero fazer um curso de alongamento de unhas para começar a trabalhar para mim, sensacional, só que você tem que estar desbloqueada, para que as coisas fluam para você, tá bom? Senão você vai ter medo, não pode ter medo, medo não deixa você avançar, medo e ansiedade não deixa você avançar. Então é o seguinte, imagina que você, se beabrigado pelo coração, imagina que você possa reprogramar a sua mente durante 30 dias, para que você desbloqueie, se desbloqueie para a prosperidade, o livro Marinette está aqui na minha bio, tá bom? Você vai lá para o meu perfil no TikTok, tem um link, clica lá, vão abrir vários links, você clica na imersão do livro comigo, tá bom? Olha só, Sumaya, sou psicólogo e quero fazer aulas com você, ali também, aqui na bio tem também, na bio ou aqui no perfil, clica lá, que a minha equipe vai te ajudar nesse sentido, eu tenho um curso de formação todo online, é o curso mais completo do Brasil, com certificação internacional, tá bom? Mas não é isso que eu vou falar agora, eu vou falar para você, que quer começar a prosperar, você que ganha dinheiro, mas perde, você que não consegue ganhar dinheiro, você que quer um amor, e não consegue um amor que você queira, você que quer prosperar na vida, no trabalho e não consegue, por quê? já contei para você, obrigado dona Paula pela rosa, já contei no começo, ó o narrador me deu aqui, ó uma caixa de som, já vou botar para ouvir hoje aqui, então pensa só, você que quer prosperar em todas as áreas da vida, gente, você tem que destravar a sua vida, e eu tenho um programa que se chama, Trim, presta atenção, me ouve até o final, por favor, isso vai mudar a tua vida, para você começar a ser próspero de verdade, ó a Rita mandou aqui um chimarrão, ó vou mandar para o seu pai lá meu amor, seu pai é gaúcho, adora chimarrão, vamos lá, eu tenho um programa que se chama, 30 dias de auto hipnose, para transformar a sua vida, como é que funciona isso? você vai ouvir um áudio gravado por mim, é um áudio muito, muito, feito minuciosamente, para destravar tudo que você precisa destravar, então todos os dias antes de dormir, você vai baixar no seu celular esse áudio, ó, o Mesquita falou que está nos 30 áudios, bacana, bacana, dá seu testemunha por favor aqui Mesquita, quero saber como é que você está indo, todos os dias antes de dormir, o áudio tem de 5 a 7 minutos, ele falou que é fantástico, testemunha dele, olha que bacana, e aí você vai começar a reprogramar sua mente durante 30 dias, todos os dias você vai ouvir um áudio, obrigado Marcelino pelo chocolate, durante esses 30 dias, você vai receber uma carga tão grande de reprogramação, que vai melhorar, com auto hipnose, você que vai ouvir, que vai melhorar sua auto estima, sua auto imagem, gente, eu já apliquei em mais de 9 mil pessoas, inclusive vários artistas, que infelizmente eu não posso falar o nome deles por contrato, não tem no Spotify não querido, vai estar na nossa plataforma, tá Elias, daqui a pouco eu te falo como é que é, mas é mais ou menos como o Spotify, você vai baixar no celular, vários artistas, ó, a Moral Freitas está falando assim, não veja a hora de adquirir o áudio, já vou falar como é que faz, eu já ensinei vários artistas que estão fazendo sucesso hoje aí, mas eu não posso contar por questão contratual, eu já atendi o Dedé Santana, esse deixa eu contar, ele liberou, então assim, só que, antigamente, tudo isso era muito caro, muito caro, um áudio de hipnose custava muito caro, porque não tinha gente especializada para fazer, você tinha que importar, depois traduzir, então eu fiz esses 30 dias de auto-hipnose, para transformar a sua vida, para todo mundo poder participar, estou abrindo a página aqui, para te falar, o que além desses 30 dias de áudio, eu coloquei lá, tá bom gente? Deixa eu abrir aqui, que eu vou mostrar para vocês, aí eu vou ler aqui também, ó, 30 dias de auto-hipnose, para você acabar com ansiedade, medos, e começar a prosperar, e além desses 30 áudios, tem mais 4 bônus, que são áudios e vídeos, que eu falo assim, olha, tem o bônus 1, que é uma técnica de visualização, com auto-hipnose, não é qualquer visualização, tá bom? Não é não, tá bom? Não é nada disso, é uma visualização para você conquistar, as coisas que você quer, e ensino para famosos isso, tá? 2, tem um e-book também, de presente lá, que são 7 técnicas para medos e ansiedades, por quê? Porque você tem que acabar com medo e ansiedade, para prosperar, senão não vai, né? O bônus 3, tem uma técnica do copo d'água, para resolver problemas difíceis, gente, é tudo na mente subconsciente, tá bom? E depois, tem um áudio potencializador do dinheiro, que são as 4 frases, que atraem dinheiro, mas isso é programação mental, não é que você vai falar a frase e o dinheiro vai vir, não, é programação mental para você destravar, a Valéria falou, quero para ontem, então, quem quiser agora, se você não quiser reprogramar a sua mente, não tem problema, para prosperidade, cada um no seu tempo, mas se você quiser, você vai fazer o seguinte, lembra que eu falei, como faz para conquistar um emprego, Mari, é estar pronta para isso, é reprogramar a sua mente para estar aberta para isso, senão fica, a sua mente fica te travando, só fazer o seguinte, você vai, na minha foto aqui, no meu TikTok, tem um link, você vai clicar nesse link, e aí você vai procurar lá, 30 dias de auto-hipnose para transformar a sua vida, clica lá e entra, você vai começar hoje mesmo, a Neuice falou, eu quero, preciso desses 30 dias, Zedinho, vai lá e entra já, sai um pouquinho da live aqui, vai lá no meu perfil, empresta seu iPhone para mim, por favor, meu amor, eu quero mostrar exatamente como vocês vão fazer, muita gente sabe, e para conquistar uma mulher, se a sua autoestima estiver legal, você vai conquistar uma mulher, a mulher que você quiser, porque se você não está com autoestima legal, você tem trava, aí você não conquista ninguém, ninguém vai te querer, mas com uma autoestima legal, vai ser bacana, vai fazer o seguinte, e quem for entrando, eu já vou falando aqui, tá bom, ó, aqui, você vai no meu, no meu perfil, e aqui embaixo tem um link, tá vendo, deixa eu ver, tá dando um, a luz não deixa ali, meu amor, vira a luz para mim um pouquinho ali, isso, traz para cá, isso assim, ó, obrigado meu amor, você clica aqui embaixo nesse link, aí vão abrir vários links, aí você vai clicar aqui ó, no segundo, tem agendar consulta, mas não é esse, é o de baixo, aí você clica aqui em 30 dias de autohipnose, para transformar a sua vida, vai abrir aqui, tem um vídeo meu, né, que eu falo porquê que você deve transformar a sua vida com autohipnose e tal, aí você clica aqui, e já entra, e começa hoje, tá bom, deixa só um pouquinho aqui que eu já te entrego, tá, e você já começa hoje, a fazer os seus atos, gente, semana passada, eu acho que mais ou menos umas 50, 60 pessoas começaram, achei, mas não tem o cartão, pode gerar um boleto, não tem problema não, gente, o valor, é um valor tão baixinho, tão baixinho, que, gente, se você deixar de comer duas pizzas, no mês, você compra, tá, você vai poder usar por um ano, você ouve os 30 dias, dá 15 dias, de intervalo, e pode começar a ouvir de novo, e você escolhe, lógico, tem uma sequência de áudios, primeiro, segundo, terceiro, mas depois que você fez os 30 dias, você escolhe o áudio que você mais gostou, Eliane, vai aqui, embaixo da minha foto, tá, sai um pouquinho da live, vai embaixo da minha foto, e aí você clica, no link, embaixo, da minha foto, aqui, ó, você clica no link, embaixo da minha foto, quando você clicar, vai abrir um monte de link, aqui, ó, deixa eu clicar aqui, vai, vai, não tá indo no seu telefone, meu amor, já tá indo, você clica aqui, vão aparecer vários links, clica no segundo, aí clicou, vai aparecer, aí você clica nesse botão, embaixo do meu vídeo, gente, semana passada, como eu tava falando, mais de 50 pessoas começaram, e eu só tenho testemunhos bons aqui, agora, professor Baitela, por que que uma coisa que custaria tão caro, você colocou tão barato? Porque eu quero que todo mundo faça, isso não vai mudar minha vida, se mil pessoas comprarem agora, não vai mudar minha vida, mas vai mudar a vida dessas 30 pessoas, Marinete, o livro também é no mesmo lugar, tá? Ali, tá? O valor, R$197, você pode parcelar até em 12 vezes, tá? É tão baratinho, pra você usar por um ano esse curso, inclusive, você pode fazer perguntas lá dentro, eu e minha equipe, a gente responde tudo, geralmente sou eu que respondo tudo, de uma vez por dia, eu entro lá, e respondo todas, todas as perguntas, então, tá na hora de você entrar lá, e começar, eu vou já abrir aqui, pra perguntas, ó, uma pessoa já entrou aqui, várias, né? Mas a Sara, obrigado Sara, a minha assessora vai mandando aqui, eu vou falar o nome de vocês, pra você entender é o seguinte, é uma coisa tão barata, mas tem um valor tão grande, tão grande, que você não faz ideia, aqui ó, a Cleusa, já entrou Regiane de Melo, só não tem aqui Cleusa, da onde você tá falando, é o código 47, né? Eu não sei a cidade, mas seja bem-vinda, tá bom? Seja bem-vinda aqui, que vai ser muito legal a tua participação, então ela entrou, e vai começar, vai começar os 30 dias, os 30, os 30 dias, ah, você falou dica de estudos, tem algo? Sim, porque lá tem um áudio de concentração, tem técnicas de concentração, que vão desbloquear a sua mente, tá? Gente, tudo na vida que a gente não conquista, tem um defeito, o defeito é reprogramação mental, você não achou? Ó, você sai da live aqui, o crítico tá falando assim, sai da live, aí você vai pra baixo aqui ó, eu vou mostrar novamente, você vai embaixo, olha aqui ó, embaixo da minha foto, tem um link aqui embaixo, embaixo da foto e antes dos vídeos, você vai clicar aqui, e vai aparecer todos esses links, aí você clica no de baixo, no segundo, tá vendo? e já aparece esta página aqui com o meu vídeo, e aí você clica nesse botão aqui, e já começa os seus áudios, inclusive, eu vou te falar o seguinte, você pode começar hoje, agora, tá bom? Vou ensinar aqui, a Andra tá falando, eu vou ensinar como é que faz, tá bom? É 197, 197, funciona assim, você vai entrar lá, você vai, olha aqui, Aline Ferreira Ramos também, ela é da Vila Jardim, Cananéia, seja bem-vinda, viu querida, aos 30 dias de auto-hipnose, então vamos lá, 199, Adriana, 199, aí é o seguinte, você vai baixar o áudio, na sua, no seu computador, no seu celular, baixe no seu celular, porque tem nas versões MP4, e MP3, aí, todos os dias, tem todas as explicações lá, tem vídeos meus explicando tal, tá? Todos os dias, antes de dormir, você vai ouvir o áudio, um por dia, só isso, vai ouvir, antes de dormir, e você vai ver, que a sua, mente vai começar, a se reprogramar, e essa reprogramação, ela vai, te trazer tantos frutos, tantos frutos, que você não faz ideia, e os frutos disso, é uma mente desbloqueada, uma autoestima melhor, é, pode ouvir dormindo sim, não tem problema, tá? Porque é a seguinte, durante 30 minutos, que a gente começou a dormir, nossa mente subconsciente, está aberta, então, pode dormir ouvindo, tem de 5 a 7 minutos o áudio, não tem problema, tá? O que vai mudar na tua vida, você não faz ideia, o que vai mudar na tua vida, mas, não vai mudar pouco não, já falei pra você, que eu ensinei artistas, a fazerem isso, e na época, os artistas pagavam, muito caro por isso, o que você está comprando hoje, por 197, eles compravam muito caro, muito caro, muito caro mesmo, depois, você vai se destravar, pra tudo que você quiser fazer, porque é uma programação mental, de 30 dias, fácil, não está saindo meu áudio? Está saindo sim, veja se está saindo meu áudio, por favor, meu amor, tem algumas pessoas que falaram, que não está saindo meu áudio, fácil de fazer, mais de 9 mil pessoas, já entraram, entra no TikTok, para ver se está saindo meu áudio, mais de 9 mil pessoas, o áudio está ok, mas, só veja por favor, mais de 9 mil pessoas, já fizeram isso, eu só tenho testemunhos maravilhosos, e você, não faz ideia, do que vai, mudar na sua vida, deixa eu falar, umas pessoas que estão chegando aqui já, Rogério Carneiro, de onde ele é? De São Paulo, seja bem-vindo, viu Rogério? Nós temos aqui também, Fernando Cunha, seja bem-vindo, viu Fernando? Ele é do código 47, temos aqui também quem? Valéria Piedade Reis, seja bem-vinda também, aos 30 dias de auto-hipnose, vocês vão amar, vocês vão amar, o que vocês vão achar lá. Então, eu queria saber, quem mais gostaria de chegar? Eu só falei alguns nomes aqui, gente, não faz ideia, quanta gente está entrando, porque não dá tempo de falar todos, eu falo os que vão entrando. Ó, lembra que eu te disse? Lembra que eu te disse? Que, você não conquista algo, e parece que é tão difícil para você conquistar algo, mas o outro conquista? Funciona para todas as pessoas, todas as pessoas, Cristiano, Cristiano, não é Melo, para todas as pessoas, tá bom? A Cleusa de Santa Catarina, é assim, você vai, tem áudio aí normal? Tem? Você vai programar tua mente, para quê? Até para ver oportunidades. Você, por exemplo, que faz algum trabalho e tem medo de cobrar, você vai perder o medo de cobrar, e vai cobrar bem. E quando você cobra bem, você sabia que quando você cobra bem de uma pessoa, ela te indica? Quando você cobra pouco, ela tem até vergonha de te indicar? Mais ou menos assim. Primeira vez que estou aqui, sou de Minas, Olá, seja bem-vinda, querida. Ó, Irene, se você quer, você vai entrar aqui na minha bio, ou embaixo da minha foto, vou explicar aqui, gente, porque muita gente ainda está começando no TikTok e tal, né? Você vai entrar, vai aqui, sai da live, vai embaixo da minha foto, clica aqui, ó, clicou aqui, aí você vai clicar nesse segundo link, chama 30 dias de auto-espinose para transformar a sua vida, e você clica nesse botão aqui embaixo, e você entra nesses 30 audios. Vou ver mais uma pessoa aqui, nossa, quanta gente. Diógenes Giovanni Ferrari, obrigado, viu, Diógenes, seja bem-vindo. Então, gente, se você quer transformar a sua vida, você quer deixar a ansiedade de lado, a Valéria, a tua mãe já entrou aqui, Valéria? Assim que chegar, o pessoal da minha equipe está mandando aqui, as pessoas que estão entrando, eles vão mandando os nomes, aqui eu vou falando, tá? Então, você, por exemplo, deixa eu falar aqui, ansiedade, por exemplo, a pessoa tem ansiedade, ansiedade é uma trava, na verdade, não é uma trava de ansiedade, é uma trava que você aprendeu lá atrás, e a mente subconsciente criou a ansiedade para travar o que ela não quer que você faça. Entendeu? A minha filha estuda, chega na prova trava, por quê? Porque alguma coisa aconteceu com ela, que ela foi travada para isso. Então, quantas pessoas, eu já ensinei isso, gente, a pessoa estuda, 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 ela tem talento para o estúdio, quando ela chega, ela dá o branco, por quê? Mente subconsciente sabotou, é uma alta sabotagem, tá bom? Ó, tem gente chegando aqui, vamos lá, Igor Cleiton dos Santos também entrou nos 30 dias de auto-hipnose, obrigado, viu Igor? Seja muito bem-vindo, tá? Valéria, se aparecer aqui eu falo, tá bom? Se aparecer aqui eu já falo. Minha equipe, a Valéria falou que entrou aqui, manda para mim aqui. Aqui, achei. Valéria Piedade Reis, seja bem-vinda, viu querida? Eu já tinha falado de você, mas acho que você estava lá indo no portal, Valéria Piedade Reis, obrigado, viu querida? Seja bem-vinda. E ó, quem está entrando agora, obrigado Marília pela flor, quem está entrando, eu que agradeço Valéria, quem está entrando agora, já pode baixar o primeiro áudio hoje, e já ouvi antes de dormir. Eu ouço esses áudios com a minha esposa todos os dias, inclusive, lá como bônus, tem o áudio da prosperidade. Gente, é sensacional. sensacional. Você vai amar. Lá quando você fizer a compra também, caso você queira incluir o livro, já inclua o livro também, tá bom? Caso você queira. Gente, mas os 30 áudios são suficientes, você vai amar isso. Mais uma pessoa aqui, Manuela Freitas, do Código 67, ela é de Ponta Porã. Seja bem-vinda, viu? Ó, alguém aqui, a produção me mandou, que adquiriu o livro. Deixa eu ver aqui, gente. Hum, esse livro tem feito muito sucesso entre os artistas também, viu? Ele sempre elogia, ó. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você, troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Esse é meu livro, tá bom? De auto-hipnose também, é um livro bem profundo, você vai aprender tanta coisa. mas, ó, quem, agora eu vi, imersão do livro, Fernando Cunha. Fernando, seja bem-vindo, você vai adorar esse livro, você vai adorar as aulas. A Manuela falou, preciso evoluir, é isso mesmo, vai evoluir, desde que você tome uma atitude, né? A Raquel falou, eu quero o livro. Raquel, vai lá agora no meu perfil, vou mostrar pra você novamente, pra quem está chegando agora. você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar aqui no meu perfil, tá bom? Sai um pouquinho da live, entra lá, aí tem um link aqui embaixo, o link está embaixo, aliás, está em cima dos vídeos. Aliás, tem um vídeo meu com 1 milhão e 200 mil visualizações, estou muito feliz. Aí, se você quiser o livro, você vai clicar na imersão aqui, ó. Quem está chegando aqui e adquirindo os 30 dias, clica aqui, e você vai clicar aqui embaixo, ó. E aí vai abrir uma página, que fala do livro, tá vendo? E aí você vai receber o livro no teu e-mail e receber as aulas também, tá bom? Muito bem, muito bem. Gente, eu estou muito feliz com vocês, eu acho que vocês estão dando um grande passo. Como eu falei, se mil pessoas hoje comprarem esses 30 áudios, não muda a minha vida em nada, mas muda a vida de quem comprou. Porque um dia, eu também fui travado totalmente para a prosperidade. Totalmente. Já contei a história do meu pai, né, que me programou para isso, ele não tem culpa, mas também ele estava programado com a família dele para isso, né, com os pais e tal. E só depois que eu descobri essas coisas que eu estou te ensinando, minha vida mudou. Não que eu não tenha tido problemas no meio do caminho, tive, mas eu estava destravado para isso. Uma coisa é você ter problema com a sua trava, com o seu bloqueio mental. Outra coisa, é você ter problema no meio do caminho, com um projeto, alguma coisa, mas você vai lá e reverte isso, porque você não está programado para dar errado, você está programado para dar certo. E a mente subconsciente, ela trabalha de uma forma tão especial, tão especial, que a tua vida pode mudar a partir de agora. Quero saber quem gostaria de fazer os 30 dias. A minha equipe está pronta para te ajudar. Caso você tenha alguma dúvida, pode chamar também no portal, não tem problema, a minha equipe vai te responder. São pessoas maravilhosas. Maurício, seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. E aqui embaixo do meu perfil, ali na foto, você vai encontrar um link, né? Enfim, muito legal. Você tem que entender o seguinte, a mente subconsciente, ela não funciona com repetição, apenas. A mente subconsciente, ela funciona com reprogramação. Você pode repetir que nenhum papagaio é uma coisa, vai ficar só uma repetição. Até porque se você repetir muita coisa para um papagaio, ele vai aprender a repetir aquilo, mas não vai deixar de ser papagaio. A repetição não deixa você deixar de ser papagaio, tá bom? Mas, quando você começa a reprogramar a sua mente, aí sim você faz a repetição, aí programa, tá bom? Quanto custa a sua consulta? Olha, você, minha agenda é super lotada, quando eu atendo, eu só atendo online, é super lotada, vai também aqui embaixo da minha foto, por favor, querido Rubens, clica lá, que aí a minha equipe te fala, tá bom? Acabei, o Almir, Almir, falou assim, acabei de ver o vídeo de quem tem 50 casas, deixa eu explicar para você, aquele é um pedaço de um vídeo que eu dei uma palestra em São Paulo, só que a minha equipe pegou esse pedaço e as pessoas, não, 50 casas, eu falei o seguinte, a diferença de quem tem 50 casas, 50 caras, 50 milhões do banco, é só a maneira como ela pensa, é isso, né, então, obrigado por ver lá, viu, o vídeo está com 1 milhão e 200 mil visualizações, fazendo um sucesso danado, teve gente que já fez dueto, foi uma loucura, mas não tem problema, vamos divulgando aí, auto-hipnose é bom para a ansiedade? Como faço? Sensacional, sensacional, entra nos 30 dias de auto-hipnose, que vai te ajudar bastante, tá bom? Gente, fica à vontade agora para perguntas, vou ficar um pouco mais aqui, para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Auto-hipnose é bom para a ansiedade, é sim, tomar aqui a minha, pode pegar seu celular, meu amor, já mostrei para todo mundo aqui, tá? Bom para a ansiedade, bom para a ansiedade, para medo também, gente, veja só, imagina só, onde eu vou achar, comprei, onde eu vou achar o áudio? Então, ele vai no seu e-mail agora, você vai entrar no portal, ele vai pedir para você fazer uma senha, você vai fazer a sua senha pessoal, tá no teu e-mail, tá bom? Aí você vai ter acesso ao portal, lá no portal, você vai ter acesso a todos os áudios, tem lá grupo no Telegram também, tem lá perguntas e respostas, tem todos os áudios, tem os bônus também, tá bom? Inclusive o e-book lá das sete técnicas de ansiedade e medo, tá? É bom para a síndrome do impostor? Tem uma trava grande. Renata, sensacional a tua pergunta, é. Síndrome do impostor é a mesma coisa que eu falei no começo, você tem talento para fazer o que você tem, o que você faz, muito talento, aí a mente subconsciente está travada lá atrás, ela te causa uma sensação que você é uma impostora, e aí você trava, mais ou menos assim, lá nos áudios você vai conseguir ter um grande avanço. que a Kátia está falando, os 30 áudios eliminam todas as crenças limitantes, definitivamente, eu tenho mais de 9 mil pessoas que fizeram esses áudios, 94% de super sucesso, então essa é a média, o índice é altíssimo, se você fizer direitinho, o seu subconsciente vai ser reprogramado, tá bom? vamos lá, o que você acha do Ho'oponopono? eu falo de hipnose, querido, então não vou falar Mariazinha de Ho'oponopono, lembra que eu te falei? que repetição, a pessoa, quer dizer, se você falar para a pessoa, não estou criticando nada, tá bom? Valentina, não estou sabendo abrir os áudios, você tem que entrar ali no portal, e lá você consegue abrir aula por aula, tá bom? mas no nosso suporte, eles vão te dar o suporte, deixa eu te explicar o que que é, deixa eu pegar aqui, tchau querida, assim ó, o que que eu estava falando assim, do impostor, é isso? o que que eu estava falando aqui, meu amor? me perdi aqui, entrei na live, como eu adquiri os áudios, faz o seguinte, Marcelo, você vai agora, embaixo do meu perfil, tá? onde tem a fotinha, tem lá, tá piscando a minha foto, porque a gente está ao vivo agora, né? aí você vai clicar, embaixo da minha foto, tá vendo aqui, opa, vai clicar embaixo da minha foto, vai abrir, essa série de links aqui, aí você vai clicar nos 30 áudios, tá bom? ó, 30 áudios de auto-hipnose, tá bom? a mesma coisa acontece com esse livro, quem quiser adquirir o livro, O Maior Inimigo da Prosperidade, está dentro de você, é um livro digital, você vai receber no seu e-mail, e todas as aulas de cada capítulo, tá bom? a lei da atração pode ser chamada de fé? ah, deixa eu responder a questão do oponopono lá, lembra que eu te falei, que, gente, eu não tenho nada contra ninguém, eu falo de hipnose, então, eu falo o que aconteceu comigo, mas tem muita gente que gosta, e funciona, enfim, a minha concepção é a seguinte, a repetição, quando você repete para um papagaio alguma coisa várias vezes, ele vai repetir aquilo, mas ele não vai deixar de ser papagaio, ok? agora, você, para não deixar de ser papagaio repetindo, 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 você tem que ir lá e desbloquear a sua mente, para absorver o que você está repetindo, você não vira papagaio, tá bom? e o papagaio repete, ele continua sendo papagaio, o livro é digital, Raquel, sim, mas ele é uma imersão, você vai receber os vídeos do portal, de cada capítulo, tá? o que você faz? Você atende, as suas necessidades todas, recebe o livro, vai ler junto comigo, o livro, e eu vou dar aula para você, lá no portal, estão gravadas as aulas de cada capítulo, então, você vai absorver o que você precisa, porque antes eu lia, livros, e eu interpretava com as minhas crenças limitantes, lá no passado, com o meu livro, isso não vai acontecer, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer, tá bom? Deixa eu dar aqui mais duas, mais dois ois, Claudio Toshio Yamamoto, do código 67, ele é de Goiânia, não, de Catalão, de Goiânia, Goiânia ou Goiás? Goiás, Goiás, de Catalão em Goiás, seja bem-vindo, tá bom? Ele entrou nos 30 dias, e tem também aqui, Oi Raquel, você está aqui Raquel? Olha lá, Raquel Cristina Potricchi, ela é do canal, do canal não, do código 44, ela é de Jardim Alphaville, Sarandi, seja bem-vinda, viu querida? Tem mais gente aqui chegando, a produção está passando para mim, a minha equipe está passando para mim, né? Ó, a Ferreira, acabei de comprar, e a plataforma não abre, olha, dá uma olhadinha na sua conexão, tudo certinho, porque é uma plataforma grande, eu estou com 9 mil alunos lá dentro, que todos estão fazendo, tá bom? Mas qualquer coisa, chama no WhatsApp, ali tem um WhatsApp do nosso suporte, você vai receber todo o suporte, tá bom? Você dá curso de hipnose? Sim, eu dou curso sim, aliás, formo psicólogos, formo médicos, como hipnólogos, formo pessoas que querem ser hipnólogos também, tá? Sou professor de hipnose, há muito tempo, já formei mais de 2 mil hipnólogos. Mais uma pessoa chegando aqui, Ivan José Batista, seja bem-vindo, viu Ivan? ele entrou também nos 30 dias, estou feliz da vida, tá? Mas ó, Ali Ferreira, eu não estou vendo, qual que é o teu nome que está aqui? Porque eu não vi você aqui na lista, mas, né, às vezes, vamos ver, deixa eu ver, se eu vejo aqui, eu não vi nem com A alguma coisa, veja se você entrou mesmo, deu certinho lá, porque a plataforma, ela é poderosíssima, tá bom? Cabe lá 100 mil pessoas ao mesmo tempo, e não dá problema. A Raquel está falando que interessante, obrigado, viu querida, eu que agradeço o que você falou aí. Vamos ver. Como está a hipnose na odontologia? Olha, bacana, eu também dou curso para odontólogos, ou seja, os dentistas, e aí é o seguinte, muitos usam óxido nitroso, que é muito bacana, você sabe do que eu estou falando, e muitos optam a usar, em pessoas que são mais suscetíveis à hipnose, o transe hipnótico, ou seja, você tira a atenção da pessoa, mas com o transe hipnótico, funciona bem também. Aliás, tem vários trabalhos científicos, no último congresso de hipnose que eu fui, um dentista levou um trabalho científico com um paciente nesse sentido, e está muito legal, você vai aprender as técnicas, e você faz isso na cadeira, com o seu paciente, tá bom? Preciso fazer hipnose, vocês pegam pessoas para treinamentos? Maria, infelizmente não, porque eu já atendi mais de 9 mil pessoas, então, a gente não precisa de cobaia nesse sentido, o que é melhor, é que você faça uma forcinha, para fazer seu tratamento, ou entre nos 30 áudios, tá bom? Vai funcionar muito bem para você, tá? Quem mais aqui? Olha só o Fernando aqui, mandou para o poder da conexão bacana, o Cleci Oliba, o Cleci Oliba falou muito legal, quero saber mais sobre, somente terapeutas podem fazer seu curso? Não, eu tenho um curso completo, de forma do zero, primeiro com uma terapia autolística, depois como hipnólogo, e você tem certificação internacional, é um curso todo online, ele é longo, mas é o mais top do Brasil, médicos, dentistas, psicólogos, fazem esse curso comigo hoje, tá? Inclusive eu tenho uma aluna, a doutora Júlia, que ela é mestre em psiquiatria, é uma psiquiatra sensacional, que também é minha aluna, e hoje é a nossa consultora, que a gente tem uma equipe grande, eu tenho ela como psiquiatra consultora aqui da equipe, tá bom? A Raquel falou, quero esse curso, Raquel, esse curso também está lá nos links, tá bom? É só você procurar, tem informação completa para hipnólogo, tá? A Maria, quero fazer esse curso, vai lá, faz também. Gente, olha, eu agradeço muito, 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 a participação de todos aqui, tenho muitas pessoas que entraram hoje, não consegui falar o nome de todo mundo, mas fico muito feliz com a participação de todos, hoje e durante a manhã, a Débora, se foram os áudios, os 30 dias de auto-hipnose para transformar a sua vida, para prosperidade e tal, R$197, tá bom? Todo mundo pode fazer, tá bom? entrou um Tony aqui? Tony, o que está acontecendo, rapaz? Tu está fazendo campanha aí? Pronto, foi embora, Tony. Onde está a live? O que você falou? Não entendi. para quem não sabe como encontrar aqui os 30 dias, os meus cursos e tal, você vai fazer o seguinte, vou mostrar o passo a passo, porque o TikTok está no começo, muita gente não sabe mexer ainda, você vai aqui, sai da live, você vai ver piscando aqui a minha foto, ou então vai ter sua foto depois, aí você vai clicar aqui embaixo, no primeiro link, antes, ou no último link, antes dos vídeos, você vai clicar, vão abrir esses links todos, aí você vai escolher, 30 dias de auto-hipnose, para transformar a sua vida. Ah, estão perguntando o valor, R$197, para usar por um ano, tá bom? Bem baratinho, para todo mundo poder participar. Valéria, você tem que entrar, está no teu e-mail, veja se não está no spam, como faço, saí do sistema, como faço para achar o áudio, você tem que entrar no portal, tá bom? Eu sei que talvez tenha uma dificuldade de entrar lá, você entra no portal, com a sua senha, aí você vai achar todos os áudios, tem mais de 9 mil alunos lá fazendo, tá bom? Então os áudios estão lá certinho. Vamos lá, Valéria, ok, vai por e-mail, e aí no seu e-mail, lá vai aparecer Hotmart, o curso e tal, você clica lá, faz a sua senha e entra, tá bom Valéria? Gente, ó, eu vou esperar mais um pouquinho aqui, agora façam suas perguntas sobre os 30 áudios, eu vou responder, e daqui a pouquinho eu vou encerrar a live, que já está um pouquinho mais tarde, né? Excelente, você realmente, realmente vale investir em suas decisões? Claro, com certeza. Valéria, seja bem-vinda, vai ser um prazer te ver lá, você vai ver meus vídeos, as aulas, você vai gostar. E lembrando, quem quiser o meu livro, O Maior Inimigo Tá Dentro de Você, que é uma imersão, né? O Maior Inimigo da Prosperidade Tá Dentro de Você, troque a cena da sua vida e comece a prosperar, também entra aqui, e aí você entra aqui embaixo da minha foto, e você clica lá, é uma imersão, tem aulas de cada capítulo, tá bom? Eu acredito que nesse caso, só com o profissional da área, até porque depressão é doença. Então, olha só, vou te falar, o nome do grupo do Telegram é... Qual que é o nome do grupo do nosso Telegram aqui, pra ele achar o Telegram direto aqui, meu amor? Ah, troque a cena da sua vida, a hipnose transforma, procura por hipnose transforma, tá bom? Obrigado, viu, Katia, você tá falando aqui, deixa eu responder a questão da depressão. Na minha equipe, eu tenho psicólogos, inclusive a minha esposa é psicóloga, tá? Eu tenho psicólogos, e tenho psiquiatra. Então, o que você tá falando aí é o seguinte, muitos psiquiatras tratam com medicamento de depressão, olha lá a Leila, boa noite, e enviam pro complemento com a hipnose, tá bom? Tem depressão que é química, e tem depressão que é emocional, tá? Puramente emocional, aí não é uma doença, tá bom? Mas quem deve cuidar, primeiramente, da depressão é o médico, sempre procure um médico de confiança, antes de qualquer outro tipo de terapia, tá? Tem que ser responsável nisso, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de todos, eu fico muito feliz, a minha equipe vai dar toda a assistência pra vocês, que já entraram no áudio, o áudio vai chegar, os áudios vão chegar no seu e-mail, você vai ter as aulas, o livro também chega no seu e-mail, com as aulas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e espero que você tenha uma ótima noite, principalmente quem entrou nos áudios, e já está começando hoje, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima!